Vamos aqui reagir então à minha casa de sonho, que é um vídeo que o Tiago Alves aqui meteu, uma casa com piscina, etc. E eu acredito que ele tenha ido lá passar uns dias de férias, mas vamos lá ver como é que essa casa então siga. Puxa, pessoal, daqui a todos, um vizinho pessoal, e desta vez estamos aqui para fazer mais um blogzinho, desta vez de uma aula de tour. Antes de mais, aproveitar só para mostrar a paisagem da casa onde nós estamos. Muito simples de natureza, para mim já me vende logo. E isto é praticamente uma casa de sonho. Tiago Alves já foi aqui há dois meses, não é só que o homem tem 150 mil merdas adiantadas. E vamos começar então aqui a tour, que é para isso que vocês estão aqui a ver. E olhem-me só estes parques de estacionamento dentro de uma casa. Isto aqui cabe uns 20 carros na... Foda-se! Mas tem aqui o boda-casas dentro da casa, não é? Isso é um bocado manhoso. Mas se calhar é do pessoal dos caseiros, não é? Do pessoal... Caseiros, como quem diz? Os donos disto que fizeram isto como negócio, que cuidam da casa aqui ao lado, parece. Porque a entrada parece ser ali, não é? Vai ter aqui outra casa, como é uma passagem estranha. Lindo, ali o super... Mas é incrível este parque de estacionamento, sem dúvida. Alcepe Drive, carro do Motinha, do Claudio Cardoso, por aí fora. A entrada é aqui ao fundo, a entrada da casa, depois vocês entram para aqui. Tem então este primeiro parque de estacionamento, ainda tem ali uma grande zona de pátio, onde dá para tudo ali, dá para jogar uma balita, é isso, mas não é necessário, vocês já vão perceber porque é. E depois, passamos aqui para a área mais verde da casa. E esta área que é bonita. Aliás, esta área não é bonita, esta área é o sonho. Isto é um espaço que eu adorava. Eu era pegar na minha casa e um espaço deste ao lado e estava a minha casa de sonho. Daí o título. Olhem-me para este spot. Temos aqui um pequeno parque, para quem tiver filhos, criancinhas assim, opa, espetacular. Altamente. Ter isto em casa para umas crianças deve ser qualquer coisa, fenomenal. Depois ainda temos estas árvores palmeiras que eu acho que dão uma grande... Claro, como se não é para o lugar ainda faz mais sentido. Uma relva daquela sintética, eu acho que fica top, porque é mesmo top, porque é mesmo lindo o meu. Isto é mesmo que lindo. Ainda temos aqui uma mesa de ping-pong e malta. Olhem-me a brincadeira. Um campo de pádel e um campo de futebol. Eixi, ok. Claro que é um bocado de suspeito para mim, que eu ando a adorar pádel, não é? Mano, um campo de pádel e um campo de futebol é mega pedra em qualquer casa. Eu até estou a ir a fazer uns stories. Opa, coisa linda, meu, brutal. Mas pronto, se a piscininha é bastante grande ainda, tem um passo menor no futebol. A ficha, se a piscina está mais que suficiente. E eles agora até estão a meter piscina aquecida, ainda não está, mas eles estão a meter. Depois, à parte da piscina, ainda temos aqui um pequeno resguardozinho. E vamos lá dentro respeitar o que é que tem. Ah, resguardo, é um barbequio. E atrás da piscina temos um campo de futebol e um campo de pádel. Mas já lá vamos, porque as casas são ali. Eu só vou mostrar o outside. É uma trecada, mano. E ainda temos ali uma cena de trampolim e uma mesinha de ping-pong também para bater aquele vício. Agora, aqui dentro. Não sei se consigo, maiores. Para dar apoio à piscina. Eu vi que ele me mandou, mano. Sim, eu vou-lhe ligar, eu vou-lhe ligar. E quando acabar a livezinha eu ligo. Ligar ou vou-lhe ligar? Temos aqui setas também. Responde, caralho. Claro que responde. Eu vou-lhe ligar. Eu vi a mensagem. Mas dá para jogar. Quem vier para aqui também pode trazer os próprios. Temos um grelheitas. Topzinho. E uma cozinha de apoio. Ou seja, temos ali outro figurífico. Aliás, dois figuríficos. Mais aqui uma cozinha de apoio. Máquina de café aqui também. Forno, tudo. Aqui é a casa das máquinas. Com mais paquetes ali de pádel, bolas, por aí fora. E ainda, quarto banho de apoio aqui à piscina. Tá. Qualquer coisa. É o que eu digo. Eu acho que isto é mesmo uma casa de sonho. Em termos... O espaço outside está brutal. Lá dentro tem algumas falhas que eu já vos vou dizer. Eu vou ligar, Eduardo. Eu não tenho de me justificar. Por amor de Deus. Espera aí. Atenção para casa de férias está excelente. Mas umas falhas que eu já vos vou dizer. E cá fora. A única falha que eu acho que tinha se fosse uma casa pessoal. Atenção para casa de férias está excelente. Mas se fosse para uma casa pessoal. É que não tem garagem fechada. É só aquele parque do sancionamento que vocês viram. Que é enorme. Mas era fixe se tivesse algum spot fechado. Agora aqui. Temos então duas zonas brutais com vidros e redes. E aqui é o campo de futebol. Também todo ele sintético. Tranquilo, Eduardo. Tem-se três. É o vidro ali atrás do campo da baliza. Lá em cima. Meteram aqui uns cestos de basquete. Mas eu não acho aquilo muito boa ideia. Uma pessoa manda para ali a bola. Está a sujeitar ali para o outro lado facilmente. Não resulta muito bem ali, eu acho. Isto é um campo de paddle. Mas com dimensões maiores. E eles estão a chamar isto num campo de futebol. Que dá para uma pessoa fazer aqui uns gols. Tipo 4 para 4, 5 para 5. Assim, corridinha é fixe. Nós ontem ainda estivemos aí. Ontem éramos 3 para 3. E já dava para brincar um bocadinho. Ou seja, só ter isto em casa. Claro, ter um campo de bola. O que é que vocês acham? Ter um campo de bola em casa? Um campo de paddle em casa? A gente ontem já esteve aqui a jogar. Opa, espetacular. Sem dúvida alguma. Tem aqui um grande dia. Na casa de férias. Mas isto não importava nada ter este erro em casa. Digo já. Que é, eles deram aqui o campo de paddle. E o muro bateu aqui. Ou seja, não dá para ir buscar esta bola aqui. Se fosse um campo oficial, não me daria para ter. Mas é o que eu digo. Quem me dera ter este tipo de problemas. Quem me dera ter um muro... É um lexit. Devia ter ali um muro. Porque aqui dá para dar para se divertir bastante com os amigos. A casa tem 7 quartos. E é isso que vamos ver agora. Porque a casa é assim um bocadinho estranha. Ok? É como é o que eu digo. É uma casa de sonho. Mas faltava aqui umas pitadazinhas. Porque ela está mais virada para AirBnB. Ou seja, para alojamento local. Do que para alguém habitar. E vocês vão já perceber porquê. Aqui fora ainda tem uns matrecos. Aqui está a zona de entrada. Temos ali o parque de estacionamento. Com licença, sei exatamente. Aqui zona de entrada para esta casa. Depois estamos ali. Mais uma pequena casa. E vocês já vão vocês perceberem. Eu não sei se está aqui alguém. Neste momento. Descendo aqui a luzita. Por que é que eu disse que era estranho? Reparem. Nesta casinha vocês entram. Espera aí. Sim. Ih, está a gente mesmo. Quem é? Ah, já me estica-se. É o Cunguito? Eu sou. Ah, ok. Pronto, Cunguito está aqui a fazer o número 3. Isto é um quarto banho. Nossa gente entrou aqui e tem logo um quarto banho. Depois tem aqui uma pequena salinha. Aqui um pequeno espelhinho. Vamos ver se está fixe. Já sabem. Cordinho aí da minha marcha. Leve-se aqui. Seguindo-se ao verde. Ah, paja. E logo de seguida temos aqui o quarto. Onde está aqui. Camarata. Quarto de camarata. Quarto de camarata. Não sei se já seguem. Exatamente. Dormiram aqui nestes dois beliches. Ele e o nosso Mano Benes. É o quarto dos extremos. Aqui temos outro quarto. Da Joana e do Claudio. Então, eles não estão aqui. Posso? Vou entrar. Exatamente. Mais um quartinho. Aqui da Joana e do Claudio. Quartos todos com ar-condicionado. Um espaço bem bacaninho. Passar-me então aqui para a sala. Para passar férias. Está incrível esta casa. Vizinho de apoio. Claro que não tenho aquela maior sala. Mas vocês nas férias com os vossos amigos querem a convívio. Esta merda tem muitas coisas viradas para o convívio. Para mim falta um jacuzzi aqui. Mas de resto, mano. Matraquilhos. Ping pong. Uma piscina. Campo de pádel. Campo de futebol. Foda-se. Gente da casa. Televisão ali. Depois, aqui nesta portinha. Conseguimos ir lá para fora. Que dá acesso à outra casa. Já lá vamos daqui a bocado. Vamos ver. Exatamente. Antes disso, mostrarmos que ainda tem aqui. Na casa. Segundo melhor streamer em Portugal. Primeiro é o Cardoso. Tem um pouquinho de águas de lava para fora. Águas de lava? Lá. Foda-se. É na Alvança também. É esquinto. Mas o quarto banho também é top. Tudo muito moderno. Tudo muito... Já, nota-se que a casa foi remodelada para estar mais fixe por fora. Claro que não é a melhor coisa. Não está ninguém? Não está para não embadir muito as cenas deles. Prontos. Mais um quartinho. Já sabe. Acontecionadozinho em todos os quartos. Nós estamos aqui com um banho. Agora gostava de me ter cá em casa, não é? Não tenho. Quem é? Joana. Ui, não me bate. Aqui temos outro quarto. Os quartos, nenhum deles tem quarto banho. É pena, porque era top. Mas tem todos. Televisãozinha, ar-condicionado. É um bom espaço. Oh, Joana, posso? Posso? Vamos lá, peraí. Ui, não me acredito. O que é que está bem? Não me acredito. Está o homem a invadir o quarto e está a ver serragem dentro do quarto. Foda-se. Deixa lá a Joana para ir para a Asco. Coitada. Boa noite. Ah, isto é um quarto banho? É. Ah, pensava que era um quarto. Desculpa. Mano, como assim? Bro, por amor de Deus, mano. Coitado homem, mano. Um homem extra regreta a meter aquela cara em nome de ex. Mano, por amor de Deus, bro. Foda-se, mano. Isto a partir de agora é tudo. Eu não vou estar aqui com coisas. É tudo. Pronto. Temos aqui mais um quarto banho. Afinal, são dois cá em baixo e aqui a Joaninha. Top shoes. Ou seja, tem dois quarto banhos. Um, dois, três, quatro quartos. E aqui leva oito pessoas, basicamente. Agora, vamos sair pela porta que entrámos. E vou-vos mostrar o que eu acho mais chunga nesta casa. Mas é o que é. Ou seja, temos esta casinha de apoio, mas lá em cima tem mais quartos. E agora é que chega a parte engraçada, que é onde eu estou a dormir, mais outros dois casais. Que a gente tem que abrir aqui a porta. E eu vou-pousar a câmera para vocês perceberem. Basicamente, nós temos que andar assim nos corredores. Este é o meu quarto. Eu tenho que entrar assim, tipo, a não, vamos ver. E o pior ainda não é isso. Eu vou-vos já mostrar. Temos aqui o quarto banho. E reparem na cena do quarto banho. O quarto banho continua assim. Eu, se quiser fazer xixi, ou tenho que me sentar. Mas se não me quiser sentar, tenho que fazer tipo assim. É muito estranho. Mano, foda-se, Santiago. É gentil também o caralho. Não tenho este spot. Baseado visual à toa. Mas prontos. Mais um quarto banho. Duas. Por aí fora. É um bocado chato aqui. Temos que andar sempre agachados. Mas basicamente, é mais um quarto ali. Desaproveitaram o mesmo espaço da casa ao máximo. Isto era tipo o sótulo. Prontos, o quarto depois. Dá para não bater com a cabeça aqui. Mas se um gajo vier para o canto, já bate. Espelhinho. Ar-condicionado também. Dá para dormir. Colisão. E aqui vamos acordar um bocado, por isso. A minha está um bocado desfeita. Por aí fora fica este quarto. Mas é assim. Foi o que eu disse. Isto para ser um alojamento local. Casas férias e isso. Acho que está top. Fica muito fixe. Não, a malta quer mais. É um sítio para se quinar. Não há cozinha inteira nesta casa. A cozinha fica fora de casa. E é onde nós vamos agora. Então, como vocês viram, basicamente, esta casa aí é só para o pessoal dormir. Entre aspas. E aqui é mais uma zona de convívios por aí fora. E já lá vamos, porque vai ser a zona final. No entanto, também temos que realçar esta paisagem. Esta paisagem é qualquer coisa. Muito bonito mesmo. Isto aqui é à volta. Eu gosto bem da natureza. Assim, mais escuro. Mas a casa é realmente eslumbrante. Esta paisagem é qualquer coisa. Olha para isto. A toda dá volta uma paisagem bruta da casa. Aqui fora, pronto. Ainda tem aqui um churrasquito que eles meteram. Uma tábua e aqui um churrasco diferente do normal. E aqui é a zona onde o pessoal fica mais a convivir. Cozinha, por aí fora. Aqui é a zona da cozinha. Boas. Aqui é a zona de convívio. Basicamente... Ah, aqui é aquela churrasca séria, caralho. Mais uma cozinha de apoio, que é a única cozinha... Portanto, tem ali um forno de pizzas. E aqui é como se fosse uma salita. Tem aqui um grande sofá. Uma grande mesa. Isto está para bem de gente. Ah, o que é que é a zona de convívio? Depois aqui a mesinha para o pessoal jantar por aí fora todo. À vontade. Tem açúcar. Não cabe a ver. Dois figuríficos, que é importante nestas casas. Para patiscar, velho. Porque às vezes a gente trazemos boete de senas e precisamos. O que é que foi, Tony? Seja comigo. Prontos, aqui temos... Estou a fazer uns rasquinhas. Umas salsichas americanas. Umas salsichas, vai já meter o sponsor dos talhos. É máquina, homem. Fazer estas merdas. Vai meter o sponsor dos talhos. Se não meter, está a vacilar. Umas salsichas. Hoje temos aqui uma ganda chouriça. Temos aqui picanha Angus. Altamente. Mais picanha Angus. E ainda mais picanha Angus. Para finalizar, o que é que temos? Temos aqui um t-bone. Tudo isto. Pois talhos almerindos. Estás a ver? Não sabia como ia meter, mano. Estão a ver o que é ser youtuber. Toda a gente vos goza. Vocês recebem carne em casa? Não? Estão prontos. Portos todos. Passem pelos sites deles. Carne. Ninguém vai ajudar a fazer carne. Ajudar a fazer o quê? A carne. Agora? Almoçar. Dutar galamolida já? Calma. Primeiro vou-vos mostrar aqui uma situação. O António está ao dia dele normal, não é? Está a tomar um pequeno almoço agora. Sabem que horas são? 2h28. Ele acha estranho almoçar às 2h28. É boeda estranho, mano. É boeda estranho. 2h28 almoçar. Agora fodeu, fodeu. Agora estou a fazer isso. A malta não é isso. A malta, eu estou com o cara de quem acordou agora. Estás? Estás? Eu não estou. Bem, vou ver se alguém... Maiorita, maiorita. Aquela meia hora, 40 minutos. Vai comer, vocês não. Vamos embora. Bem, morança de planos. Vamos fazer a carne só mais logo. Eu por mostro. Olha aqui, temos aqui o nosso cozinheiro de serviço, Dom Diogo, na casa. Como é que estás, Dom Diogo? Eu estou muito bem, cheio de calor, muito bem. Olha, e tu que já comeste os sites de almoçada na minha casa, quem cachaste? Solta-me uns. Olha, olha para isto. E ainda temos aqui uma cartada delas. Olha para isso. E um tibonzinho lá embaixo. Um tibonzinho, umas chouras, uma chaltinha, uma picanha e um choura. Meu Deus. Bem, malta, vamos agora fazer aqui o jantar. Aliás, já se iniciou aqui um bocadinho. Olha, em pé esta picanhazinha. Meu Deus. Nós vamos aliciar-nos com isto. Vocês já sabem, malta, código seguinte. No Estado de Almoçada, a oferta nos esportes de envio. Aproveitem o link no sininho da descrição. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Xau e Deus.